Equipa Quarentena Serviço Hamoto com Unidade de Patrulhamento Fronteira Haloona Destruição Ba Mano Futuro Anulo Resinrua No Fahe Sanulo e a Fronteira Motaain Diretor Nacional Quarentena Biosegurança Venâncio de Oliveira Hateten Equipa Quarentena Serviço Hamoto com Polícia Unidade de Patrulhamento Fronteira Prende no Haloona Destruição Ba Mano Futuro Anulo Resinrua No Fahe Sanulo, Husi Comunidade de Siranebetenta Loritama Maitimor Lesteho Ilegal A quarentena é uma opção de ruas, para que sejam os filhos de origens, e para que sejam os filhos de origens. Então, a gente sabe que a gente tem uma licença de autorização de Timor-Nian Homo, de certificação de indonesia, e a categoria de risco A. Isso significa que a gente tem uma categoria de morasia. Também, a gente tem uma opção e larifila. A gente tem uma opção de morasia, que a gente tem um acúridade de morasia, que já conheçam esse processo, outro produto. Então, a gente tem uma opção de destruição. A questão de destruição, acompanhamento dos postos integradores. Então, a gente tem uma instalação de quarentena. Nós temos uma opção de morasia. Mas isso não é congelado, mas o oficial não tem documentos, licenças de autorização, não tem certificado de urinação de origem. A indonesia não precisa prender, não precisa assumir. Pesquisador ONG Lauhamotuk Assunto Economia, Mariano Ferreira, considera serviço quarentena com autoridade relevante. E a área fronteira importante, onde ele controla o contrabando nebê-tama-nosai. Mariano Ferreira, subautoridade integrada e a fronteira, ato serviço com responsabilidade, onde ele vive em uma atua-tama o ilegal serão mais território nacional. A minha observação, isso é basicamente a parte da fronteira serão nebê-tama-nos, e não é com muita garantia, não é importante ter vocês. São vocês anunis, a gente tem controle do contrabando nebê-tama-não-tama-nã-tama-ná-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama. Por exemplo, o controle do dia, que nos afetava problemas de saúde, como a imigração, a droga, incluindo a saúde, como a peste. Além da quarentena, o Ministério da Agricultura não tinha os olhos, mas nós não vamos, nós vamos para o controle de saúde, incluindo imigração, incluindo equipos de saúde. Então, nós temos que fazer o serviço, que nos afetava o controle de saúde. Também, a lei regula o controle de saúde, e que nos afetava o controle de saúde. Então, se o dever, o Estado está fazendo o controle de saúde, que nos afetava o controle de saúde, que nos afetava o controle de saúde. Enquanto a atividade importa de saúde não é ilegal, considera contra o decreto-lei quarentena, número número nulo resigida, tinan rihunrua tolu no decreto goberno, número un tinan rihunrua hitu. Beti Rebelo, Flavio Barros, RTTL.